Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre captação de novos clientes. Como que eu fiz para aumentar minha cartela de clientes ao longo desses seis anos? Então, eu sou a Débora Zago. Eu sou a Valéria Schaefer. E a gente vai esclarecer algumas perguntas que eu recebo no meu direct e no meu curso, na minha plataforma, lá de cursos online, das minhas alunas. E eu tenho certeza que vai ajudar você, profissional da beleza, a entender um pouquinho mais esse universo das clientes, como conquistá-las, o que fazer e por onde começar. Vamos lá então para a primeira pergunta? Bom, quando tu começou, tu já tinha clientes? Quando eu comecei, gente, eu tinha zero clientes. Ou seja, eu não tinha nenhuma cartela e nem perspectiva de quantos clientes eu teria ao longo da minha jornada nessa área da beleza, né? Eu não tinha cliente nenhuma, tá? Então, assim, com certeza eu tenho propriedade para estar falando para você sobre esse assunto. Hoje eu tenho uma cartela bem grande de clientes, graças a Deus. Graças a Deus, assim, eu tenho... Se hoje eu não recebesse nenhuma cliente nova mais, eu sobreviveria tranquilamente com as que eu já tenho, porque ao longo desses seis anos eu aprendi muito como conquistá-las, como fazer um bom trabalho. Enfim, hoje eu sou bem realizada nesse quesito, né? Então, quando eu comecei, eu não tinha cliente nenhuma mesmo. Comecei do zero, assim como muitos de vocês estão começando, como muitos de vocês ainda estão planejando entrar nessa área da beleza, né? Eu super incentivo você. Mesmo não tendo cliente nenhum, com certeza, gente, dá certo. É só mostrar um bom trabalho e vamos lá com as próximas perguntas, né? Não vou entregar todo o jogo aqui para vocês na primeira pergunta. E quais foram os teus medos? O meu maior medo, para começar na área da beleza, era... Será que vai dar certo, né? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu vou ser um bom profissional? Eu sempre tive alguma inspiração, né? Eu sempre procurava inspiração em outros profissionais. Eu procurei muita inspiração que hoje eu estou lá trabalhando lado a lado com eles, fazendo cursos de aperfeiçoamento com eles, e que no meu passado eles eram inspirações para mim, né? Eu olhava para eles, nossa, um dia eu quero conhecer essa pessoa, aquela pessoa, e hoje, graças a Deus, a gente se encontra às vezes nos cursos, né? E isso para mim é muito gratificante. Porque é ver o resultado de todo o meu trabalho, né? O meu maior medo mesmo era não conseguir chegar lá, sabe? Era, será que eu sou capaz mesmo? Será que o meu trabalho vai ser bom o suficiente? Quando a gente começa, a gente tem uma série de inseguranças, né? Sim. Por quê? Porque será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer uma mecha assim? Será que eu vou cortar um cabelo dessa maneira? Será que eu vou conseguir ter clientes? Será? 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 Às vezes a gente tem que fazer porque o feito é melhor que perfeito, né? Essa frase fala muito comigo. Feito é melhor que perfeito. A gente tem que fazer. A gente tem que tentar. A gente tem que ter um começo. No começo é difícil. No começo talvez o teu resultado não seja o melhor possível. Mas com o tempo e com a tua rotina e com o aperfeiçoamento que tu for fazer, com certeza, gente. Então antes de qualquer pessoa acreditar no teu potencial, você tem que acreditar no seu potencial, né? Você tem que confiar no seu potencial e no seu trabalho. E com certeza vai dar certo. Eu falo aqui por experiência e hoje vocês estão me assistindo aí. Quem diria que eu estaria aqui um dia, né? E hoje eu tô. Então assim, ó. Com certeza, todo mundo é capaz. Larga medo de lado, né? E mete a cara. E onde é o maior desafio pra conquistar clientes? Olha, eu acredito que assim, ó. O maior desafio pra conquistar clientes é... É tu ter... Ser um bom profissional. Porque existem profissionais da beleza. Existem muitos profissionais. Mas são poucos os bons. E como que tu vira um bom profissional? Tu nasce um bom profissional? Não. Tu não nasce um bom profissional. Tu te torna ao longo do tempo um bom profissional. E como que tu vai ser um bom profissional, gente, futuramente? Como, Débora, que eu tô começando do zero, não sei. Gente, primeiro vocês têm que ter um começo. Tem que começar. Depois que você começar, você tem que fazer cursos de aperfeiçoamento, né? Naquele nicho que você quiser dentro do salão. Eu escolhi mechas e esse universo das cores e transformações. Porque eu amo e eu me apaixonei. Foi o meu amor à primeira vista. Mas a gente tem que escolher um nicho, né? Porque quem faz tudo, não faz nada. Essa é a minha teoria, né? Quem faz tudo, não faz nada. Às vezes a gente quer abraçar o mundo com os braços, mas a gente não consegue. E acaba deixando a desejar em alguma parte. Então, eu acho que a gente tem que ser um bom profissional. Tem que dar o melhor. É assim que a gente consegue conquistar essas clientes, entendeu? Dando o teu melhor. Dando o teu trabalho. Dando um bom trabalho. E não só isso. Eu acho que tu tem que ser mais cativante. Ser simpático. A gente não é melhor do que ninguém. Nem nunca será, né? E eu acho que as pessoas que vivem com o nariz muito empinado. E acham que são melhores do que outras. Ou recebem melhor uma cliente do que outra pela roupa que ela está vestindo. Eu não concordo com isso, né? Todos merecem o mesmo tratamento dentro do salão de beleza. Todos merecem o mesmo sorriso. Quando entram na porta do nosso salão de beleza. E eu acho que a gente tem que receber nosso cliente de uma maneira muito especial, né? Porque, por que ela te escolheu e-mail a tantos? Então, tu vai fidelizar ela se tu tratar ela de uma maneira diferente que a outra pessoa tratou, né? Se tu der mais importância para aquela dúvida, para aquela pergunta, enfim. Eu acho isso muito importante. Bom, como sabemos, tem muitos profissionais nessa área, né? Tu tem medo de perder tuas clientes para a concorrência? Olha, gente. O que é mais bacana é que há uns dois anos atrás não tinha muito profissional. Aliás, a gente não conhecia eles. Eles ficavam escondidos lá no seu salão de beleza e não divulgavam o seu trabalho. Só que hoje existem as redes sociais que estão aí para a pessoa colocar o seu cardápio e dar o seu melhor, né? E eu acho isso muito bacana. E o mais legal é que no meio de tantos profissionais bons que existem por aí, o teu cliente escolhe você. Sabe? E se ele te escolheu é por algum motivo. Ele foi atraído por alguma coisa. E isso eu acho muito legal. Eu não tenho medo nenhum de perder clientes, não. Porque eu acho que o cliente, ele é praticamente, vira um casamento. Porque se ele gostar do teu trabalho, do teu jeito, tem muita aquela questão também assim, ó, do santo bateu. Às vezes o teu trabalho é bom, mas o cliente não gostou muito, não foi muito, sabe? Eu acho que é um todo, é um casamento, sabe? Eu não tenho medo de perder. Eu tenho muita admiração por outros profissionais dessa área que atuam aí. E tanto que hoje eu estou compartilhando com eles todo o meu conhecimento e tudo aquilo que eu aprendi, né? Todo o meu investimento eu estou lá compartilhando com os profissionais da área da beleza. Porque eu acho que tem que ter gente boa mesmo. Porque existe tanta gente nesse mundo inteiro. Existe cliente para todo mundo, né? Então não existe concorrente. Existe parceiro. E eu trabalho assim, dessa maneira. Eu não vejo o meu colega do lado como um concorrente, mas eu vejo ele como um parceiro. Eu posso aprender com ele e ele pode aprender comigo. Então não tenho medo não. E graças a Deus a gente está aí super bem, né? Eu vi que tu tem bastante seguidores, né? E tu pode contar um pouquinho como tu conseguiu isso? Tá. As pessoas, algumas pessoas perguntam ali no meu Instagram se os meus seguidores são comprados, né? Não, gente. Eu não tenho seguidores comprados. E isso eu posso falar de coração aberto mesmo. Quem me conhece sabe muito bem, né? Que eu divulgo muito o meu trabalho. E isso me dá muito retorno. Eu não comprei seguidores. Não existem seguidoras fakes ali no meu perfil. Graças a Deus todas aquelas seguidoras ali vieram por causa do meu trabalho. Porque gostaram dele. E eu acho que é assim, ó. Divulgue seu trabalho. Profissional dessa área, cabeleireiro. Você está começando. Maquiador. Manicure, enfim. Vende roupa. Faz o que for. Não sei quantas pessoas estão me assistindo aqui, né? Clientes fazem muitas... Normalmente fazem bastante perguntas pra mim. Como que tu conseguiu, Débora? Será que eu consigo usar isso no meu nicho? Consegue! Divulga teu trabalho, gente. Divulga o melhor. Não divulga aquilo que tu acha mais ou menos. Divulga aquilo que é muito bom. Porque as pessoas vão vir atrás de você. Hoje, quando eu olho, aumentou lá o meu número de seguidores e eu nem percebo. E isso me dá muita alegria, sabe? Porque tem gente do mundo inteiro seguindo o meu perfil, elogiando. E eu acho isso bem bacana. Então, graças a Deus, eu tenho bastante seguidor. Porque eu encho de informação e de conteúdo as minhas redes sociais. E isso é bem importante. Como fidelizar clientes? Como é que tu faz? Bom, eu fidelizo elas, assim, como foi aquela pergunta, né? Em primeiro lugar, o meu trabalho tem que ser muito bom. Em segundo lugar, eu tenho que tratar ela como igual, porque ela é minha cliente. Aliás, com mais importância ainda, porque ela é minha cliente, né? E eu acho que, assim, tem que ter uma equipe bacana dentro do salão. O salão não precisa ser o mais lindo. E o mais... Pode, pode ser. Pode ser o mais lindo. Mas pode ser uma sala da sua casa com uma cadeira de trabalho, né? O que importa é o teu trabalho. É o que tu vai dar pra ela. E da maneira que tu vai conseguir dar isso pra ela. Sim. Eu tenho clientes, desde o começo da minha profissão. Eu tenho algumas clientes, que eu consigo citar o nome delas, assim, né? Elas são maravilhosas. E elas estão comigo desde o primeiro dia que eu decidi fazer mechas. E hoje elas estão... Até hoje comigo. Elas viram a minha transformação e o meu crescimento. E o mais legal é que, assim, algumas falavam pra mim, assim, Débora, eu gostava muito do teu jeito, da tua humildade, do teu jeito mesmo, assim, de tratar gente, de conversar. Elas não são só clientes. Elas viram amigas, né? No geral. Eu tenho clientes que vêm de fora do Brasil, uma vez por ano, só pra fazer o cabelo comigo. E isso é gratificante, porque não é mais uma cliente. Ela é minha amiga. Ela virou minha amiga, né? Ela gosta do meu trabalho. Ela admira meu trabalho, mas ela também é minha amiga. Gosta da Débora, né? Não só do trabalho da Débora. Eu viro amiga. Esse é o meu maior, eu acho que o meu maior segredo, assim, eu acabo virando amiga das minhas clientes, sabe? Eu me importo com a vida delas e com o que elas acham. E isso é bem legal. Gente, da minha profissão, o pior dia foi um dia que eu cortei um cabelo e eu cortei a franja da cliente demais. Foi o pior dia da minha vida. Porque eu pensei que, assim, eu não nasci pra isso, realmente eu não, não... Ah, existe outro pior dia também. Acho que foi o primeiro, foi o primeiro. Esse foi o segundo pior dia da minha vida, né? Pra vocês verem que não é só flores. Mas o pior dia da minha vida foi quando eu era auxiliar ainda de cabeleireiro. Eu fui auxiliar durante um tempo. E eu escovei um cabelo. Escovei da maneira que eu sabia, que eu tinha aprendido, que eu achava que sabia. E o profissional que eu auxiliava na época falou pra mim que eu não nasci pra isso. Débora, tu não nasceu pra isso. Eu acho que tu tem que procurar outra profissão porque tu não nasceu pra isso. Tu não tem que trabalhar com cabelo, não é isso que tu deve fazer. E aquilo, eu fui pro banheiro daquele salão e chorei, 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 chorei por uma hora, eu acho. E eu, não, mas eu quero isso. Eu quero fazer isso. É isso que eu quero pra minha vida. Mas até eu mesmo me questionei, será mesmo que eu não nasci pra essa coisa, né? Então, muita gente que tá aí ouvindo, pode achar que não nasceu pra isso. Porque alguém te desanimou lá no passado ou ninguém nasce sabendo, né, gente? Tudo que eu sei hoje, eu aprendi. Eu não nasci com isso em mim. Eu aprendi. Tudo foi um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. E eu ainda tenho muito pra aprender. Eu sou ainda um bebê nessa profissão. Eu acredito que eu tenho muito pra aprender. Até porque esse mercado, a gente nunca para de inovar, nunca para de criar coisas novas. E eu acho que esse foi o pior dia da minha vida. E eu, daquele pior dia, eu fiz esse pior dia, eu criei forças desse pior dia, né? Eu usei de uma maneira positiva. Eu usei essa carga negativa que eu recebi de uma maneira positiva. E eu falei, não, eu vou provar que eu sou capaz. E eu vou provar que eu nasci pra isso. E hoje eu tô aqui falando pra vocês, né? E isso é muito show, assim. E o depois, o segundo pior dia, foi o dia que eu cortei o cabelo da cliente demais. Eu não sabia o que fazer, me desesperei. E graças a Deus, existiam muitos cabeleireiros na minha volta. E eles me socorreram e me salvaram, né? E, então... Mas, entre esses, sempre vai existir um pior dia, né? Mas o pior dia foi o dia que disseram que eu não nasci pra isso e que eu deveria desistir. Se eu já tive que dizer não pra alguma cliente, essa é a pergunta, né? Eu já disse não. Já disse sim. Por quê? No começo, eu dizia sim. Sim pra todo mundo, porque eu não pensava na questão de fidelizar o cliente. Eu queria ganhar dinheiro, né? Eu queria ganhar dinheiro. Então, eu dizia sim. Posso fazer tal coisa? Pode. Chegava o cliente com o cabelo lá caindo. E pode fazer merda? Pode. 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 Porque eu queria ganhar dinheiro. Até o ponto que eu pensava em dinheiro, eu não tava dando certo. E não tava fidelizando o cliente. Não que isso não importe. Com certeza. É a nossa motivação, né? É o retorno que isso nos dá. Mas, hoje, eu digo não se o cliente tá com o cabelo muito danificado. A cliente chega com uma expectativa, né? Eu quero ficar extremamente loira. Ou um cabelo extremamente quebrado. Não dá. Não dá. O que dá pra gente fazer hoje? Aí eu dou a solução. É fazer isso e isso. E depois a gente tenta de novo. Não que seja impossível. Que tu nunca mais vai poder ficar loira na vida. Mas vai. Mas de uma maneira diferente. E eu perco essa cliente? Não. Eu fidelizo ela. Porque ela confia em mim. Ela sabe que eu tô falando a verdade. E eu sempre uso, gente. O seguinte. Eu poderia fazer mechas no cabelo dessa cliente. Reconstruir no mesmo dia. E ganhar muito dinheiro nesse dia. Em um só dia, né? Mas eu vou lá e só reconstruo aquele cabelo. E a cliente volta. Entendeu? Ela vai voltar. Porque ela vai confiar em mim. Ela sabe que eu tô falando a verdade. Porque se eu não falasse a verdade. Eu teria feito mechas no cabelo dela, né? Progressiva. É uma coisa bem comum. Digo não. Já disse não pra clientes que saíram da minha cadeira. E não levaram muita fé, né? E foram pra outro salão. E depois voltaram chorando pra mim. Sabe? Por que que eu fiz? Tem uma solução agora? Agora não. Agora é só tratar esse cabelo mesmo e reconstruir. Então eu digo não sim. E digo com muita autoridade. Porque a gente tem que saber o que tá falando. Se é possível, a gente faz. Se não é possível, a gente não faz. Se vai dar certo. Por isso que tem que ter aquela conversinha antes, né? Eu bato um papo com a minha cliente. Pergunto tudo o que aconteceu. Ela me passa feedback do que não gostou, do que gostou. E daí a gente vê o que é possível fazer. Mas na maioria das vezes dá certo. E a gente consegue fazer. É raro quando a gente tem que dizer não. Mas o não é muito importante. Eu trabalhei de auxiliar muito tempo num salão. Bem conhecido em Porto Alegre. E auxiliar, né? Auxiliar, auxilia. E eu queria uma oportunidade. Porque eu acreditava que o meu trabalho tava ficando bom. Mas eu não tive essa oportunidade. Hoje eu tive outras vitórias bem mais significantes. E que me renderam muito mais valor, né? No quesito dinheiro. Mas essa vitória foi muito grande pra mim. Porque eu fui auxiliar muito tempo nesse salão. E eu não virei cabeleireira. E eu tive oportunidade em outro salão de beleza pra virar cabeleireira. E depois que eu consegui abrir o meu salão. E eu abri o meu espaço, né? E hoje eu abri o meu espaço. Meu espaço não é grande, tá? Ele é um espaço pequeno. Por quê? Porque eu escolhi. Eu poderia estar num espaço bem maior. Mas eu escolhi ter um espaço pequeno. Porque eu tô priorizando a minha família nesse momento. Eu fecho a minha agenda a metade do dia. Eu consigo ficar com meu filho. Levo ele pra natação. E hoje é essa a minha prioridade. A minha prioridade é a minha família, né? Tá com a minha família. E se eu quisesse abrir um espaço maior, eu abriria. Atenderia mais clientes por dia. Mas são prioridades. A grande vitória da minha vida, eu acho, foi quando esse salão que não queria... Que eu, aliás, que não me deu oportunidade durante muito tempo. Me chamou pra trabalhar lá. Pra ser cabeleireira lá nesse lugar. E eu disse que não. Que eu não queria. Parece uma coisa bem simples, né? Mas tipo, por muito tempo eu quis. Eu desejei aquilo. E eu não tive essa oportunidade. E quando eu virei uma cabeleireira mais conhecida. E viram o meu trabalho. E viram que era bom. Me fizeram mil propostas pedindo pra eu voltar pra esse lugar. E eu disse não. Então, assim, ó. Eu acho que isso pra mim foi uma baita vitória, né? Muitos vão me entender, assim. Mas foi uma baita vitória. E continuando o nosso bate-papo. A gente saiu do ao vivo. E agora é só no gravado. Perguntas, dúvidas, coloquem aqui embaixo. Que eu vou estar respondendo com muita alegria pra vocês. Eu vou responder mais algumas perguntas que a gente pegou ali, né? No direct. Sobre algumas pessoas que fazem perguntas. E tem curiosidades, enfim. Dessa profissão. E de captação de clientes. E de como funciona esse mundo, né? Uma pergunta foi. Como que eu me sinto quando uma cliente de outro lugar do Brasil ou do mundo, né? Vem e faz o cabelo comigo. É uma... Eu fico muito feliz. Muito grata mesmo. Mas eu fico tão feliz quanto aquela cliente que mora na rua do lado. Eu fico feliz. Porque é uma cliente, né? Todas são iguais pra mim. Claro que é bah, olha. Olha a distância, né? Olha a diferença. É... É gratidão. Não existe outra palavra. É gratidão mesmo. Eu sou grata principalmente a Deus por me dar essa oportunidade, né? De estar atendendo pessoas de outros lugares. De ser referência pra muitos cabeleireiros. E isso é muito legal. Não existe palavra. Eu acho que só gratidão mesmo já fala tudo, né? Sobre isso. Outra pergunta é que essa profissão nos tira muito tempo, né? E a família acaba ficando um pouco de lado. Por muito tempo, essa profissão me tirou muito tempo, né? Repetindo a palavra. Mas hoje não. Hoje, depois de um tempo de profissão, tu consegue administrar o teu horário. O melhor de ser autônomo é poder administrar o teu horário. É fazer os teus horários. Tu não precisa trabalhar das 7 da manhã às 8 da noite, né? Não existe horário ali. Regrado. Mas sim, tu faz o teu horário. Tu faz a tua agenda. Hoje eu consigo estar com o meu filho na parte da manhã e trabalhar na parte da tarde. Hoje eu consigo levar o meu filho pra natação, pra uma praça. Hoje eu consigo estar com a minha família, né? Sair mais cedo, ir pra algum evento com o meu marido. Enfim. Hoje, essa profissão me deu essa oportunidade. Porque eu sou autônoma, né? Se eu trabalhar de carteira assinada, eu não poderia sair no meio do meu dia pra levar o meu filho no médico. Algumas empresas não conseguem entender isso. Então, eu amo essa profissão e eu indico. Vamos lá, outra pergunta. Aqui. Você é famosa e muito respeitada pelo seu trabalho. Como faz pra se atualizar? Como que eu faço pra me atualizar nessa área, gente? Eu estudo. Eu vou atrás de novidade. Eu vou atrás de cursos novos. Se eu já fiz aquele curso, ai Débora, tu já aprendeu. Não. Pode fazer de novo. Não tem problema. A gente tem que ir atrás. Curso, 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 curso nunca é demais. Uma faculdade não para por aí, né? Depois sim, uma pós, uma... Enfim, as pessoas nunca param de estudar e de se atualizar. É como qualquer outra profissão, né? Sempre, cada ano que passa, as coisas se atualizam. Chega novidades. A gente tem que ir atrás. Tem que estar sempre atualizado. Porque vai se destacar quem estiver atualizado. Os cabeleireiros mais antigos sabem muito bem que as clientes cobram muito isso deles, né? Pô, referente a mechas, técnicas, cores, sabe fazer isso? Não sei. É tão difícil quando um cliente chega pra você e diz, você sabe fazer isso? Não sei. Então, a gente tem que saber. A gente tem que se atualizar, tem que estar à frente do nosso cliente, né? Não é ele que tem que chegar com a novidade pra nós. É nós que temos que oferecer a novidade pra ele. Então, essa é uma maneira de me atualizar. É ir atrás e fazer cursos, workshops. E isso é bem importante. As minhas alunas no meu curso de mechas, elas estão ali se atualizando, se aperfeiçoando. Estão aprendendo muitas técnicas novas, né? Mas assim, tem que sempre ir atrás. Fazer mais e mais nunca é demais. O aprendizado nunca é demais. Nunca é exagero. Outra pergunta. O que mais gosta no dia a dia do seu trabalho? E o que não gosta? Eu gosto de fazer mechas. É o que eu mais gosto. O que eu não gosto, e hoje eu tenho a opção de não fazer, é desembarassar cabelo. Por muito tempo eu desembarassei cabelos durante o processo de mechas. A gente aplica mechas e existe uma técnica de embaraçar. E a gente tinha que embaraçar. Então, isso é o que eu não gosto. O restante todo eu gosto. Gosto mesmo. De fazer mechas, de conversar com a cliente, tomar um cafezinho, falar sobre a vida dela, enfim, eu adoro a rotina de salão. Inclusive, na segunda-feira que a gente não abre, nós estamos no salão também. E agora, gravando, enfim, fazendo vídeos pra vocês, né? Mas eu gosto do todo dentro do salão de beleza. Mas o que eu menos gosto, realmente, é desembarassar cabelo. E hoje eu tenho as meninas que fazem isso pra mim. Mas eu tenho certeza que também não é a paixão delas. Mas uma hora elas vão ter alguém pra elas fazendo isso. Mas, gente, isso é o que eu menos gosto. Mas no todo, eu amo. Serviços oferecidos no seu salão. O que você oferece? Eu tenho um espaço, né? Um estúdio hoje que eu tenho cinco cadeiras. Desculpa, quatro. Quatro cadeiras. E eu ofereço serviço de cabelo. Cabelo, maquiagem. Tudo que tem, sobrancelha, enfim, né? Mas ele não é um salão de beleza completo, com depilação, enfim, por opção. Porque eu não quis, né? Eu gosto de um ambiente mais clean, mais tranquilo. Tá eu e minha cliente ali, a gente consegue bater um papo legal. Não tá, não tem aquele monte de gente trabalhando ao mesmo tempo, aquele barulhão, aquela coisa, por opção. Eu escolhi isso. E eu acho que isso me faz feliz hoje, né? Poder tá aqui, conversar com a minha cliente, tá com outras clientes aqui. E aí, acabam que todas ficam amigas e a gente entra numa conversa geral. E isso é muito bom. Eu ofereço, então, serviço de toda... Tudo em questão dos cabelos, maquiagem, sobrancelha. Basicamente isso. Se você quer começar nessa profissão... Ai, Débora, mas eu não tenho manicure no meu salão. Gente, não se preocupa. Eu não foco em manicure. O meu trabalho é mechas. Eu foco em mechas. O resto é bônus. Se tiver, legal. Se não tiver, legal também. Não tem problema. A cliente vai procurar outro lugar pra fazer a unha, né? Não precisa fazer a unha no seu salão. Com você, ela tem que focar aquilo que você tem de melhor. Que é cabelos, enfim, naquele nicho que você for, né? Que você seguir. Você acha que sabe de tudo? Eu acho que isso eu já respondi antes, né? Não. Não sei tudo. Não sei tudo mesmo. Eu acho que a gente sempre tem que aprender. E eu sempre vou procurar me atualizar e aprender mais. Não sei de tudo, não. Mas o pouco que eu sei, eu já consigo compartilhar com vocês. Então, a gente sempre tem que aprender coisas novas, né? Isso é bom demais. É bom demais a gente estar se atualizando. A gente não pode parar. Quando a gente descansa, a coisa desaba. Então, a gente tem que sempre subir. Sempre escalar, né? É uma escalada. Toda profissão é uma escalada. E, gente, pra chegar no topo é muito difícil, hein? Eu tenho certeza que a maioria dos profissionais que são muito bons e muito conhecidos no mercado ainda não chegaram no topo. Eu acho que o topo é praticamente impossível. E é bom assim. Não tem que ser possível o topo. Porque quando chegar no topo, tu vai achar que já sabe de tudo. E, infelizmente, tu vai se achar muito superior às outras pessoas, né? E a gente nunca é superior. A gente tem que olhar de igual pra igual pra todo mundo. Pra aquele profissional que tá começando do zero. E pra aquele que tá lá em cima, já conhecido, a gente tem que olhar pra pessoa de igual pra igual. Esse foi o meu bate-papo sobre como conquistar clientes. Como foi o meu começo lá, né? E foi bem legal. Eu só postei isso porque teve muitos pedidos mesmo de pessoas perguntando da minha vida. E como que eu fazia pra conquistar clientes. E eu achei um tema bem legal pra vocês profissionais dessa área da beleza. As minhas clientes que estão assistindo, show de bola. Obrigada, mas os profissionais que têm perguntas, podem colocar aqui embaixo. Que a gente vai estar usando e respondendo as perguntas de vocês. Usando como bate-papo, como assunto da nossa conversa. Então, 14 horas, todas as segundas-feiras. Eu espero vocês no Ao Vivo. Um beijão e até a próxima.